Esse é o momento em que a enxurrada invade a casa. A imagem é impressionante. O homem que aparece nas imagens é o promotor de vendas Rômulo do Carmo, de 37 anos. Você quer morrer, quando eu garrei na pilastra lá, eu senti um vulto. Na hora que foi ver, era a máquina de lavar que ficava ali na área na frente. Ela passou atrás de mim, minhas pernas levantaram como se fosse uma onda mesmo. Eu fiquei agarrado. Foi por pouco, eu não morri. A enxurrada entrou na casa dele e deixou um rastro de prejuízo. Móveis e eletrodomésticos ficaram submersos na lama. Por pouco, os cães também não foram levados. O morador da casa disse que todo o problema começou depois de uma obra para rebaixar o nível do solo deste terreno aqui. A água começou a ficar empoçada e chegou a essa altura, quando a parede não suportou a pressão e cedeu. Blocos de concreto, enxurrada, lama, tudo foi invadindo a casa do Rômulo. Esses móveis aqui são planejados e estavam lá na cozinha. Veja só, tudo agora se perdeu. O prejuízo chega a 80 mil reais. O caso foi registrado na polícia, que investiga se há indício de crime. A Defesa Civil monitora o local e orienta os moradores que vivem em áreas de risco. A primeira fonte de segurança é você mesmo reparar na sua casa se tem algum indício de que tem alguma situação anormal. Por exemplo, surgimento de trincas, rachaduras, o próprio teto, acontecendo algum tipo de problema de rebaixamento do piso. E principalmente em época de chuva, infiltração muito intensa, isso são sinais de que tem algum problema. E eu sonhava que isso aqui ia cair, sabe? Eu tinha isso na minha cabeça, que isso aqui ia cair algum dia e foi pior do que eu sonhava. Porque quando chovia com muito vento, dava medo. Então ocorreu isso aí, traumatizou. Não sei o que eu vou fazer não.